Marcelo Tanake Nikkei, nascido em Bragança Paulista em 1967. Seus pais e os três filhos mudaram-se para a capital quando Marcelo tinha apenas três anos, mas sempre passou suas férias em Bragança, de onde tem as mais boas lembranças de sua vida. Aos 20 anos, Marcelo foi com seu pai para o Japão, onde permaneceu para dedicar-se aos estudos da cultura, da língua e à arte. Sua mãe, que nasceu na cidade de Beppu, Japão, sempre priorizou na educação de seus três filhos a cultura, a língua, os costumes do seu povo. Graças a ela, não enfrentou grandes obstáculos quando morou no Japão, pois já dominava o idioma. Esse período que Marcelo morou no Japão foi de crucial importância na sua formação e influência em sua arte. Volta para o Brasil já definido, que realmente queria ser um artista abstracionista. Com o falecimento de seu pai, que foi um comerciante de sucesso no ramo de óticas na capital paulista, e por quem Marcelo nutre um grande amor e admiração, acentua seu orgulho de ser um descendente de japoneses. Sua mãe, a senhora Tuchico, conta que desde os três anos de idade, Marcelo já gostava de desenhar. Lápis de cores foram seus únicos e preferidos brinquedos, algo que ela define como uma vocação. Tinha o dom, desenhava muito bem para a idade e sempre queria criar seus desenhos. A maneira dele ver o mundo era especial. Na família, vários parentes artistas, escultores, pintores. Marcelo inicia suas pinturas com influências dos grandes mestres como Manabu Mab e Aneli Carlos Araújo, Aldemir Martins. Esse é Marcelo Tanaka. O que é o nome dele será discipfeional. Muito obrigado.